Olá, você que nos assiste nesse momento, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Meu nome é Valsídio Perotti, diretor e fundador da revista Móbli, com circulação ininterrupta nos últimos 41 anos e é com muito prazer que estou aqui para mais uma Móbli Talks, edições de 2021. Este projeto tem o patrocínio dos apoiadores da nossa plataforma digital, Polchões Castor, Renner Sairlach, Corte Certo, Plano de Corte, Interprint, Revestimento para Painéis de Badeira e Tintas Kirin. Talk significa conversa em inglês e estamos fazendo isso conversando há mais de um ano, sempre com pessoas capazes de compartilhar ideias e influenciar outras pessoas. É o caso da nossa convidada de hoje, doutora Marina Zagonel, mestre em Direito pela Universidade Curitiba, integrante da Comissão de Gestão e Inovação da OAB Paraná, advogada licenciada, atua como assessora jurídica de juiz de direito nesse momento. O que motivou trazermos nossa conversa de hoje com a doutora Marina Zagonel é a sua especialidade em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, inspirada na GDPR europeia, entrou em vigor em agosto de 2020 e especialistas no assunto afirmam que, se sua empresa não estiver adequada com um efetivo compliance nesse sentido, poderá sofrer sanções, sanções administrativas que podem chegar até o patamar de 50 milhões de reais. A legislação ainda prevê a possibilidade de reparação por danos coletivos em ação judicial pelo descumprimento das obrigações previstas na legislação de proteção de dados. Na medida em que a LGPD é implementada dentro de uma empresa, não importa o seu porte, pequena, média ou grande, ou o seu setor, se é público ou se é privado, ela acaba por aperfeiçoar todos os seus processos de funcionamento, pois estabelecem critérios adequados de segurança da sua informação. O objetivo da nossa conversa de hoje é esclarecer sobre regras de boas práticas e de governança para o efetivo cumprimento da LGPD. Com vocês, doutora Marina Zagonel. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite. Com certeza é um assunto de grande importância e que tem gerado muito movimento entre empresas, entre advogados, porque é tudo novo, está todo mundo ainda descobrindo um pouco da LGPD, como aplicar, o que fazer, mas a gente tem que se prevenir com o que temos no momento. Então, acho que trazer essa conversa com termos simples e termos de vida prática, de vida real, é muito engrandecedor para todos. Então, fico muito feliz em poder compartilhar um pouco disso com vocês. Muito bem. Fiquem conosco, porque eu acho que vai valer muito a pena acompanhar a nossa conversa. Doutora Marina, podemos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Quais os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados? Que legislação é essa? E o que pretende? O que é esta política de proteção de dados, enfim? Então, vamos lá. Vamos começar no começo. A LGPD, ela, como o senhor já fez a introdução, ela tem inspiração em legislações da União Europeia e ela vem nesse movimento de importância de proteger os dados, né? Porque hoje a gente já parte do princípio de que os dados têm valor, que têm muito valor, e valor financeiro, inclusive. Então, a partir do momento que a gente vem num movimento de muitos dados vazados, muita gente sofrendo com hackers e ataques cibernéticos, né? Até nos tribunais e tudo. A gente, então, tem a edição da LGPD, que entrou em vigência na metade do ano passado, mas ela já faz isso há bastante tempo, justamente para, como o próprio nome diz, proteção de dados pessoais. Então, esse é o principal ponto aqui que a gente tem que, antes de falar em qualquer diretriz, em qualquer passo a passo, a gente tem que entender o que é dado pessoal e para quem que essa lei é, porque também não adianta a gente entender o conceito, mas não entender para quem que ela é. Então, vamos lá. Dado pessoal é qualquer coisa aqui, né? Qualquer informação, e pode ser uma foto, pode ser um áudio, né? Uma voz. Mas qualquer informação que dê uma diretriz, que demonstre quem é aquele indivíduo titular daquele dado. Então, se eu te mando um áudio, você, pela minha voz, pode identificar que sou eu. Isso é considerado um dado. Então, é bem importante a gente entender esse dado. É bem abrangente, então, a aplicação do dado, né? A gente imagina que seja assim, nome, endereço, CPF, telefone. É mais que isso. É mais que isso. E um detalhe bem importante que a gente deixa passar batido. A LGPD, ela se aplica também para dados físicos. Então, por exemplo, a ficha do cadastro que você tem, a antiga, que ninguém dá bola mais que aquela ficha. Hoje, ela é considerada um elemento, um documento com dados que são regidos pela LGPD. Por quê? Porque ali tem dados de um determinado indivíduo que você consegue identificar quem é ele. Esses dados que a LGPD cuida, então, são dados pessoais, esses que identificam um determinado indivíduo, e um dado que chama, eles denominaram de dados sensíveis. Então, o que são dados sensíveis? São aqueles dados que, se expostos, podem colocar a pessoa numa situação desconfortável, ou numa situação que ela não estava esperando, ou numa situação de conflito, que seriam dados sobre opção sexual, dados sobre religiosidade, dados mais detalhados da pessoa que ela pode querer reservar aquela informação para ela mesma. Ela não quer que aquilo seja divulgado. Então, esse nome se chama um dado sensível. Eu tinha até colocado essa questão mais para frente, mas é importante, porque ela está sendo encadeada, e eu ia lhe perguntar, quais são as bases legais para o que chamam de dados pessoais e dados sensíveis? Existem os pessoais e os sensíveis, a gente está descobrindo o que são os sensíveis agora na sua exposição. Pois não? Exato. Os sensíveis é justamente esse detalhe do indivíduo, essa característica dele, que ele opta, muitas vezes, por deixar isso na esfera individual dele, ou porque pode gerar algum conflito, ou porque pode gerar algum tipo de estigma na sociedade, algum tipo de preconceito. A gente sabe que a gente está numa sociedade plural e com muitas opiniões. Então, alguns dados, como esses que eu acabei de citar, acabam colocando aquele indivíduo numa situação desconfortável. Então, por isso que a lei, ela dá uma proteção especial para esses dados sensíveis. Então, a partir do momento que a gente entende o conceito de dado, a gente então parte para a ideia do... Para quem que é essa lei, né? Para que serve essa lei? Então, a gente entende que os dados são de indivíduos, para identificar esses indivíduos, etc. Mas, a LGTB, propriamente dita, ela é aplicada quando esses dados são recebidos por alguém para fins econômicos. Então, isso também é um ponto importante. Então, por exemplo, se nós trocamos informações aqui apenas de cunho particular, por exemplo, a LGTB não está envolvida. Mas, se eu recebo uma informação de um cliente meu, independente de que dado, recebo o CNPJ dele, recebo o nome dos colaboradores dele. A partir desse momento, que é para o meu fim comercial, para o fim comercial dele, ainda que seja um fim comercial lá indireto, indiscreto, assim, uma coisa mais menor, assim, de relevância, são dados que já estão sob a ótica da LGTB. Então, o fim econômico, ele é fundamental aqui nessa nossa conversa. Eu coloquei também aqui para nós falarmos, discutirmos e trocarmos também, doutora, um outro aspecto. Os impactos da LGTB nos diversos setores de atuação das empresas. Quais são esses dados sujeitos à LGTB? Alguma noção a senhora já colocou? Que noções de direitos fundamentais, noções de responsabilidade civil, de responsabilidade penal, as empresas e seus representantes nessa área precisam passar a adquirir nesse momento ou delegar para alguém, naturalmente, né? Eu acho que os impactos, propriamente dito, eles podem até não ter um cunho tão econômico numa primeira análise, mas os impactos, eles surgem a partir do momento que uma determinada empresa, às vezes, tem que reprogramar uma cultura. Então, reprogramar uma forma de tratamento de dados, reprogramar uma forma de atuação. Às vezes, os impactos, eles acabam sendo mais operacionais do que propriamente econômicos. E por que eu falo operacionais? Porque o passo principal, assim, que a gente orientou as pessoas quando a LGTB entrou em vigor era mapear, mapear os dados. Porque a gente tem a falsa sensação de que dado é só aquilo que vem do computador, de que dado é só alguma coisa que alguém preenche. Mas, às vezes, o dado, ele está em vários outros documentos pequenos que a gente não sabe compreender e não sabe por que a gente está recebendo aquele dado. Então, mapear é sempre o principal. Porque, a partir do mapeamento, a gente vem para o requisito, assim, fundamental da LGTB, e eu sempre falo que a LGTB, ela tem duas palavras importantes, assim, consciência e finalidade. Para mim, são duas palavras, assim, de extrema importância quando a gente está falando de LGTB e de dados num ambiente empresarial. Consciência. Eu tenho que entender por que que eu estou captando aquele dado. Finalidade. Esse dado que eu estou captando, ele realmente vai servir para aquilo que eu pretendo? porque a gente começa a perceber, assim, que os dados, eles são inseridos no nosso dia a dia o tempo todo. Então, por exemplo, eu fui numa farmácia esses dias e daí o rapaz me falou assim, vamos fazer um cadastro? Eu falei, vamos fazer um cadastro. E ele começou. Qual que é o seu nome? Eu dei meu nome, dei minha data de nascimento, daí ele perguntou, meu CPF. Tudo bem, dei meu CPF. Meu RG. Tá, dei meu RG. Só que depois eu fiquei me perguntando por que que ele precisa do meu RG? Será que ele sabe? Será que a empresa sabe por que que ela precisa do meu RG? Porque isso que é o principal agora, nesse aspecto de inserção da LGTB na nossa realidade, é entender se tudo aquilo de informação que eu começo a captar, eu realmente preciso dela para aquela finalidade do cadastro, por exemplo. Será que eu preciso ter a informação, por exemplo, do faturamento do meu fornecedor? Não sei, se eu não preciso, é melhor eu não recolher mais, porque a partir do momento que você recolhe aquele dado, você tem responsabilidade sobre ele. E daí aí que exatamente entram a multa que o senhor falou, que é uma das formas de penalidade. Então, entra a multa, entra a advertência, entra inclusive suspensão de operação, bloqueio do banco de dados, responsabilidade civil pelo titular, então, se o titular se sentiu ofendido, porque os meus dados que eu compartilhei com o senhor, por exemplo, foram divulgados ou foram vendidos por uma empresa de call center, que seja. Se eu compreender toda essa cadeia, eu posso entrar com uma ação de responsabilidade civil, que também gera indenização, daí gera indenização na esfera judicial. Então, esse mapeamento inicial, essa compreensão do porquê que eu preciso do dado e essa finalidade específica que eu realmente preciso, acho que isso gera um impacto muito grande nessa mudança cultural dentro da empresa, porque é um processo que não necessariamente envolve uma pessoa, mas envolve várias pessoas que estão ali relacionadas. Muito bem. Eu acho que vamos caminhando exatamente para esclarecer também a nova, uma outra questão que eu vou colocar. Aí, então, pelo que eu entendi, surge uma nova figura na vida das empresas, um sujeito chamado DPO, Data Protection Office. É o encarregado de dados na LGPD e ele faz a interface com a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como capacitar alguém para essa nova função? Como desenvolver competências para a função de DPO? Então, vamos lá. O DPO, ele é uma figura que veio da legislação europeia e na LGPD ele veio com o nome de encarregado. E daí, além do nome do encarregado, a gente tem duas figuras também na LGPD, que é o controlador e o operador. E eles são chamados agentes de tratamento de dados. Porque a partir do momento que, isso é um parênteses aqui que a gente faz de conceito, a partir do momento que eu recebo um dado e eu começo a manipular ele, seja para colocar no meu cadastro, seja para mandar um e-mail, seja para processar, isso chama tratamento de dados. Então, é um termo mais técnico e a lei traz uma lista de verbos, se não me engano, do que ela considera tratamento. Então, essas pessoas, esses agentes de tratamento, vieram delimitados ali na LGPD. Era uma delimitação genérica, assim, um pouco mais ampla. E o que aconteceu? A ANPD publicou agora, dia 28, um guia orientativo para definições dos agentes de tratamento e também do encarregado. Então, a gente estava até dia 28, se não me engano, foi quando saiu, sem nenhuma diretriz, assim, pontual a respeito desse tema. Uma normativa de procedimento. Porque a LGPD, ela dá essa possibilidade de que a agência reguladora, ela poderia trazer normativas específicas para determinados temas. Então, veio essa diretriz, que se chama guia orientativo mesmo. São 23 laudas, se não me engano, pois eu até disponibilizo para que seja compartilhado, porque é uma leitura bem prática, com exemplos e tudo, e é bem importante, assim, para as empresas compreenderem os papéis. Então, vamos lá. A gente tem, primeiro, o controlador, que pode ser considerado a própria empresa, que é a pessoa que define os dados que vão ser coletados e as finalidades. É o cara que manda escrever aquela plaquinha aqui seus dados estão protegidos. Isso, pode ser esse aí. Pode ser esse aí. A gente tem o operador, que é uma pessoa que fica subordinada a esse controlador e que ela segue essas diretrizes passadas pelo controlador e, normalmente, ela não é uma pessoa da empresa. E a gente tem o encarregado. E quem que é o encarregado? É essa pessoa responsável por garantir que a empresa está em conformidade com a LGTB. Então, o encarregado, ele pode ser um funcionário ou ele pode ser um agente externo, não tem problema. Isso segundo, né, as normativas ali da da NPD. Ele pode ser uma pessoa física, ele pode ser uma pessoa jurídica, então, tudo depende, todas essas, todos esses conceitos, a gente, é sempre importante deixar claro que não precisa amedrontar a empresa, porque todos eles podem ser aplicados independente da realidade que se tenha. Então, eu posso ter uma empresa de mil colaboradores como eu posso ter uma empresa de dois. Todas essas informações e todos esses conceitos, eles podem ser facilmente adaptados. O importante é que você passe segurança para a pessoa que está te fornecendo os dados. Então, esse encarregado que vai fazer essa ponte entre a empresa e a NPD e vai ser o responsável por garantir a conformidade da normativa, quais são as principais características dele, segundo o guia? Prestar esclarecimentos tanto para o titular quanto para alguma entidade que venha pedir esclarecimento do uso dos dados, atender demanda dos titulares dos dados, porque a LGTB, ela elenca lá um rol de direitos dos titulares. Então, eu posso pedir para você excluir meu nome, eu posso pedir para você deletar meu cadastro. Então, esse encarregado, essa pessoa, vai ter que prestar esses esclarecimentos, atuar com os titulares, enviar algum relatório de incidente, por exemplo, de... Teve um vazamento de dados. Então, é esse encarregado responsável ali pela empresa que vai encaminhar esse relatório de incidente de vazamento de dados, por exemplo, para a NPD. O que tem que ser importante desse encarregado? Ele tem que estar, obviamente, em sintonia com a cultura da empresa. Então, aqui é uma sinergia. Tanto o encarregado quanto a empresa quanto os outros setores precisam compreender as boas práticas da LGPD. E quais são as boas práticas principais? Segurança, finalidade, então, o meu dado coletado para aquela finalidade e só para aquela finalidade, porque o usuário, ele tem que ter segurança de que o meu nome, ou, por exemplo, o meu e-mail, ele só vai ser usado para campanhas de marketing, por exemplo, da empresa. Não vai ser usado para ficar mandando informações que eu não pedi. E transparência, que justamente está ligado com essa finalidade. Então, tanto o encarregado quanto a empresa precisam estar nessa sintonia. E quando eu digo empresa, eu digo todos os setores que eventualmente mexam com dados. seja o colaborador lá do início que faz o cadastro do cliente, quanto, por exemplo, é agente de marketing que recebe os e-mails, a lista de e-mails para mandar minhas promoções, etc. Então, todo mundo tem que estar nessa sinergia de que os dados recolhidos são para aquela finalidade e apenas para aquela finalidade. Isso é o mais importante de compreender. Eu entendo, e percebi que isso é uma prerrogativa da implantação e implementação da LGPD, que deve passar a existir uma certa cultura orientada para a segurança de dados. Nós já temos obrigações assumidas com a cultura da inovação e tantas outras obrigações que os tempos atuais impõem a nós e aos empresários. Então, parece que essa cultura é só mais uma obrigaçãozinha, mas parece que também não é. Hoje, em dia, as empresas, até em função da pandemia e desse novo normal que a gente está vivendo desde março do ano passado, estão usando muito ações de marketing, e-commerce e essas coisas todas que envolvem, naturalmente, você ter uma base de dados, senão ela não é possível de operacionalizar. Como as empresas têm que agir para não estarem infringindo a lei na medida em que elas têm que usar a base de dados que elas têm, porque são clientes, enfim, como isso ocorre agora de forma mais tranquila e serena e que não possa amanhã ou depois alguém às vezes até por uma vingança ou qualquer coisa do gênero resolver processar alguém que usou seus dados na empresa, para o marketing, para o e-commerce, essa coisa toda. Isso é bem importante, até no quesito do e-commerce, não sei se vocês perceberam assim, mas agora quando a gente entra em site, sempre vem aquela barra embaixo, dizendo, você está ciente que a gente vai usar os cookies de navegação e a gente marca lá, ciente, nem sabe o que está marcando, mas marca. E isso está relacionado com a LGTB, porque os cookies, eles são dados anonimizados, que eles não identificam a pessoa, mas eles coletam informações de um comportamento virtual. Mas digamos os dados, por exemplo, de um cadastro de e-commerce, como é que a gente se protege disso ou como é que a gente mostra para a Nesk e eventualmente precisar mostrar para algum fornecedor, alguma multinacional ou até mesmo para a agência nacional como é que faz. Ter sempre um termo de uso ou uma política de privacidade bem atualizada. A política de privacidade do site, a gente normalmente não lê, mas é um exercício interessantíssimo de se fazer. O site sempre tem que ter uma política de privacidade e nessa política de privacidade esclarecer quais são os dados que eu estou coletando aqui nesse site. Para que esses meus dados vão ser usados? E mais importante, tem que fornecer um contato, um e-mail de um responsável, pode ser esse encarregado, de um responsável de mexer, de manipular nesses dados caso o titular tenha alguma dúvida, queira deletar os dados, queira pagar o cadastro, queira compreender porque o titular agora tem esse direito de entender para que esse meu dado está sendo usado, com quem ele foi compartilhado. então a política de privacidade hoje ela é super importante num site porque ela demonstra que a empresa está seguindo a LGTB, ela dá segurança para o usuário e ela traz essa transparência de como que os dados estão sendo inseridos, para onde que eles vão. Então eu acho que particularmente que as políticas de privacidade quanto mais simples de compreender, mais elas atingem o objetivo da LGTB. então por exemplo pode-se fazer um quadrinho uma tabela assim ah o teu nome vai ser usado para isso o teu e-mail vai ser usado para isso e claro são elementos que às vezes são mais amplos então não é só o cadastro mas para enviar e-mail marketing para eventualmente entrar em contato para compreender interesses de navegação interesses do próprio usuário para aumentar a experiência do usuário os dados eles normalmente têm essa função também. mas estando ali previsto isso gera uma segurança tanto para a empresa que está ali atuando no seu e-commerce quanto para o titular também esclarecer por exemplo uso de cartão de crédito normalmente o cartão de crédito no e-commerce ele não é operacionalizado pela própria empresa ele é operacionalizado por uma plataforma específica então isso também consta no dado que o cartão de crédito é operacionalizado com a empresa tal então os dados ficam sob controle dessa empresa não ficam sobre a plataforma do e-commerce muitas vezes os dados já estão transmitidos eles nem ficam retidos ali então toda essa operacionalização entra naquele mapeamento que eu falei lá no começo que a gente acha que o mapeamento é só o que a gente visualiza de imediato mas o mapeamento é todo esse caminho que o usuário percorre seja no site seja no momento de uma venda de uma negociação e que ele vai disponibilizando suas informações então prever tudo isso na política de privacidade isso já dá toda essa segurança e tem que ter um contato um e-mail de uma pessoa responsável para esclarecer as dúvidas e fazer com que os direitos do titular do dado sejam cumpridos isso é bem importante muito bem já vamos nos encaminhando para a finalização da nossa conversa lembrando que o nosso projeto Mobili Talks é apoiado pelas empresas Interprint de Curitiba produtora de revestimentos para painéis de madeira a colchões Castor de Ourinhos em São Paulo a tintas e vernizes Sayerlac de Cajamar o Corte Certo Plano de Corte de São Paulo Capital e a tinta Skirim de Novo Hamburgo doutora Marina vamos diversificar um pouco o tema da nossa conversa para nós irmos encaminhando a finalização vamos tentar ser um pouco mais pesados o que que a gente pode falar o que que a senhora pode falar revelar e orientar sobre reparações civis sanções administrativas e multas que podem chegar até 50 milhões de reais isso realmente pode acontecer então a previsão ali da LGTB é que a multa é de até 2% da receita e pode chegar a 50 milhões de reais então essa multa ela vem tanto pela pelo desrespeito pela alguma infração assim algum desrespeito grave a LGTB então venda de dados transmissão sem autorização coisas nesse sentido e que são muito fáceis de serem mapeadas porque se você por exemplo tem uma política de privacidade dizendo que seu dado vai ser usado só para aquela finalidade e o usuário descobre que o dado está sendo usado para a finalidade x, y, z isso é uma infração a gente ainda não tem como o guia dos encarregados orientativo a gente ainda não tem um guia orientativo a respeito das transmissões mas a lei é bem clara com relação ao rol de advertência de sustenção de banco de dados de sustenção da operação a depender da natureza da operação da empresa às vezes a sustenção de um banco de dados ou de operação ela tem muito mais valor do que uma monta de 50 milhões a depender da natureza da própria empresa e daí claro a responsabilidade que viu em caso de violação que vai caber ao judiciário analisar eventuais indenizações e que a gente já tem visto alguns exemplos que as pessoas já estão identificando o vazamento de dados não proposital mas vazamento de dados sem a devida segurança e isso daí vem através de ações coletivas ações individuais de indenização mesmo porque o dado hoje ele é considerado como um bem teu como uma informação tua então aquilo é da tua intimidade da tua privacidade e isso está sendo revelado sem a minha autorização então numa análise assim é possível fazer essa análise como um direito meu mesmo um direito fundamental um bem meu que está sendo ferido que está sendo ofendido porque a empresa não tomou as devidas cautelas então assim como a multa administrativa a suspensão de banco de dados suspensão de operação é possível e a própria lei traz isso de ação judicial para a reparação desses danos e daí o judiciário cera o limite do valor das mobilizações a questão então também não se resume apenas na má utilização de uma base de dados você tem que ser responsável para que os dados não vazem como é uma coisa muito comum hoje você ouvir ah, houve vazamento de dados tantos milhões de dados de tal setor disso daquilo o risco também é você ser hackeado e a sua base de dados vazar para uma utilização não adequada exato um dos principais fundamentos da LGPD é que a empresa forneça segurança de armazenamento daqueles dados claro a própria lei traz situações de exclusão e claro a empresa tomou todas as medidas a empresa tomou todas as cautelas comprova que tomou todas as medidas isso é bem importante a comprovação por isso que a gente sempre recomenda que tudo seja muito bem documentado então por exemplo o operador ou o encarregado quando está manipulando um dado que aquilo seja de fato seja de fato registrado que tenha um relatório que seja possível verificar então os dados estão com a empresa tal então será que eu tenho um contrato bem feito com essa empresa com o banco de dados por exemplo como é que está a minha relação com essa empresa de banco de dados porque todas essas intermediações dos dados elas precisam estar amarradas entre si para que eventualmente se algum problema acontecer seja possível demonstrar que você agiu com todos os elementos que você tinha para garantir a segurança então claro que pode acontecer vazamento que foge do controle e das expectativas normais de segurança mas aí claro para isso tem que ser provado se a opção da empresa for ter um operador interno esse operador pode vamos dizer assim tem que ter uma função específica ou pode ser acumulação de função por similaridade de alguém na área de RH ou marketing e venda já que hoje os dados de uma empresa estão em vários locais dela como definir é possível ou o mais seguro realmente é terceirizar a função de operador dos dados da empresa para não correr risco nenhum isso que é por exemplo a normativa nova ali da guia orientativo o operador essa que a senhora vai compartilhar depois com perfeito ela disse que o operador ele não atua como um profissional subordinado ao controlador ou como um membro do controlador então o ideal é que seja uma pessoa externa e qual que é a orientação até o próprio guia traz isso que operadores de dados encarregados tenham contratos específicos dizendo ali quais são os dados que aquele operador vai tratar quais são as finalidades para limitar tanto a eventual responsabilidade para o operador quanto a eventual responsabilidade para a empresa por exemplo digamos que no contrato eu previ lá que o operador ia tratar de cinco dados mas quando eu vi ele estava tratando lá de um dado que eu não queria eu não pedi não contratei então você consegue a empresa consegue se afastar um pouco dessa responsabilidade já que estava tudo bem delimitado nessa relação contratual então é muito importante que a depender da escala isso eu sempre friso tudo precisa ser analisado de acordo com a escala da empresa uma empresa com poucos funcionários não precisa ter essa preocupação imediata de ter que ter uma equipe de gestão de dados mas claro tem que ter aquela cultura de segurança de cuidado e tal mas uma empresa maior a recomendação é que seja uma pessoa imparcial que seja uma pessoa de fora mesmo que faça esse tratamento e normalmente em vários aspectos acaba sendo porque por exemplo quem mexe com o cartão de crédito o dado do cartão de crédito já vai para uma terceira então tudo isso tem que estar bem amarrado para não ter nenhuma consequência futura muito bem queria agradecer a doutora Marina pela disponibilidade de estar conosco na discussão desse assunto que passa a ter relevância gostei de colocar o espaço para suas considerações finais despedidas do nosso público internauta e quem sabe uma recomendação final sobre o aspecto jurídico que é a sua área uma recomendação mínima para que todos pudessem seguir doutora Marina com a senhora eu agradeço muito o convite acho muito importante que esses assuntos eles venham a público para que a gente comece a se conscientizar e gradativamente mudar a nossa cultura compreender que dados não são mais meras informações dados têm valor que dados são propriedade daquele indivíduo então isso é muito importante e eu deixo aqui minha recomendação de duas palavrinhas importantes consciência e finalidade então consciência do por que eu estou coletando aquele dado finalidade por que eu estou coletando aquele dado realmente esse dado é importante eu realmente preciso desse dado para seguir com a minha operação porque tudo aquilo que você não precisa não colete mais se eu não preciso saber a orientação sexual do meu cliente se ele é sexo feminino sexo masculino eu não preciso perguntar é que um vai ter relevância nas minhas vendas futuras na experiência do usuário enquanto navegador do site qualquer coisa que eu vejo que eu não precise o ideal é que você não colete para evitar eventuais responsabilidades então consciência e finalidade muito obrigada pelo convite eu fico à disposição para qualquer dúvida eu vou encaminhar o material para vocês e ele com certeza vai trazer grandes diretrizes e já dá um norte a todos muito bem finalizamos aqui mais uma Mobile Talks da série 2021 esperamos ter contribuído para o esclarecimento crescimento e desenvolvimento da indústria moverer nacional missão que a revista Mobile assumiu há 41 anos quando da publicação de sua primeira edição agradecemos de forma muito especial a doutora Marina Zagonel advogada pelo esforço de estar disponível para a conexão que estabelecemos hoje com vocês muito obrigado a todos fiquem em paz cuidem de sua saúde um grande abraço e até a próxima